Olá pessoal, eu sou o Trader Carlos Moura da Academia de Negócios Internacionais acelerexport.com, como você vê aqui no vídeo. Nós produzimos cursos para ajudar você a se desenvolver na área de exportação ou de importação. Seja você um empresário, uma empresária, um estudante, uma estudante, seja um profissional do Comex que quer mudar de área e entrar na área de marketing e vendas, nós ajudamos, desenhamos cursos para que você alcance esse propósito. E se você está visitando aqui o nosso canal no YouTube a primeira vez, aproveita agora esse momento e se inscreva no canal semanalmente. Você vai receber conteúdos gratuitos, seja em vídeo ou em podcast. Nós também temos um podcast, você procura na plataforma que você usa, Atena World Business, esse é o nosso programa e todas as semanas você vai encontrar um conteúdo para te ajudar nesse propósito inteiramente grátis. Conteúdos relevantes com alto valor para que você realmente conheça cada vez mais, tá certo? Esse mês de agosto nós estamos no mês da inovação e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso aqui, Business Model Generation, inovação em modelos de negócio. Nós vamos falar sobre isso, é importantíssimo você inovar o seu modelo de negócio, se você quer saber mais sobre isso, fica nesse vídeo então, até o final. Então pessoal, vamos começar o conteúdo de hoje sobre inovação, só que inovação em modelos de negócio. O livro que eu vou usar para desenvolver esse conteúdo é o Business Model Generation, tá? Esse livro, ele foi inscrito pelos professores Alexander Ostevalder e Yves Pinheer. E também teve uma grande equipe de cocriação que desenvolveu vários temas a partir desse livro. Esse livro realmente é um marco, um best-seller e transformou a forma com que as empresas, no mundo inteiro, desenvolvem modelos de negócio, porque criou um método chamado Canvas. E nós, usando esse livro que eu vou explicar para vocês, também desenvolvemos um Canvas, só que para o comércio exterior. É o que nós chamamos de Canvas Model para Exportadores. Inclusive, na nossa plataforma de curso, aceleraxport.com, você pode encontrar um curso Canvas Model para Exportadores. Lá você aprende como fazer um modelo de negócio e como fazer a inovação. É muito importante, porque se você não desenvolver, não inovar no seu modelo de negócio, você não vai conseguir criar o diferencial para impactar o seu mercado. Agora, tudo começa no Canvas. Eu, inclusive, vou mostrar para você aí na tela, para quem está acompanhando o vídeo, vai poder ver. Mas também, como nós estamos gravando aqui o podcast, eu vou comentar cada parte, porque assim quem for acompanhar o nosso conteúdo através do podcast, vai poder entender tudo e não vai perder nada. Então, o modelo de negócio, ele é formado de nove partes. Tanto no modelo original do livro do professor Yves Pinheiro, como também o nosso modelo. E agora eu vou explicar para você como se compõem essas nove partes. Primeiro, você tem que definir quem são os seus clientes-alvo. Tem toda uma metodologia para você desenvolver isso. Não é qualquer cliente, nem de qualquer forma. Principalmente no comércio exterior, porque você precisa definir quais são os melhores mercados e os segmentos melhores para que você possa atuar com maior rentabilidade, maior volume. Não é o primeiro que aparecer. Tem todo um processo de qualificação e é isso que nós ensinamos no curso. Então, a primeira parte é a definição dos clientes. A segunda parte é você entender quais são as necessidades desse cliente. De novo, tem uma metodologia para que você possa identificar as necessidades de uma forma que isso sirva para desenvolver o seu modelo de negócio. Depois, você tem que se preocupar com os canais. Canais de que? De distribuição. Como que você vai distribuir os seus produtos através dos seus clientes? Para isso, você tem que ter canais. No caso do comércio exterior, seja de exportação ou importação, você tem diversos canais, inclusive os modais de transporte, que são os canais logísticos, para que você faça chegar a mercadoria no cliente final. Então, no comércio exterior, você tem, por exemplo, o modal marítimo, modal aéreo, modal terrestre. Normalmente, no mercado doméstico, você tem basicamente o modal aéreo e o modal terrestre. Com certeza, aqui no Brasil, se usa mais o modal terrestre, mas, nos últimos anos, o modal aéreo tem crescido bastante. Agora, no comércio exterior, a maior parte das trocas, das exportações e importações, são feitas através dos navios, porque é muito mais barato e relativamente rápido. Para você ter uma ideia, uma mercadoria de Hong Kong até o Porto de Santos, aqui no Brasil, leva 30 dias. É muito rápido. Então, você tem que estudar os canais. Depois, você tem que entender quais são os incômodos, as barreiras de entrada e as objeções que esses clientes têm para poder importar ou, seja, para exportar o seu produto para cá. Então, são análises que você tem que fazer no mercado. Então, um incômodo tem mais ligação ao serviço e a como esses importadores estão sendo atendidos, seja por fornecedores locais ou internacionais. Aqui, você tem que fazer a avaliação de oportunidade, as matrizes de atratividade desse mercado. Então, você vai levantar as forças, as debilidades, as oportunidades, tudo. E as ameaças que surgem, sejam comerciais ou outras mais. Então, aí você levanta os incômodos. Nas objeções, são as barreiras de entrada, as barreiras tarifárias e tudo mais. Tudo isso está explicado no livro. E um detalhe, se você quiser ganhar inteiramente grátis o nosso e-book Canvas Model para exportadores, no link de descrição desse conteúdo, desse vídeo do nosso podcast, você vai poder acessar um link e você vai receber inteiramente grátis esse e-book para saber fazer esse trabalho. E, óbvio, se depois você quer se aprofundar mais, você vai poder também fazer o nosso curso em vídeo, explicando com detalhes, bastante ilustrativo, para você realmente saber tudo sobre inovação em modelos de negócio focado no mercado de exportação. Então, não perca essa oportunidade. Acesse esse link, seja aqui nesse vídeo ou através do nosso podcast. Acompanhe também nas nossas redes sociais, tá? É só você procurar no Facebook, no LinkedIn, através da hashtag TradersGo e você lá vai encontrar o link para poder acessar essa obra, esse e-book, para ajudar você nesse propósito. Também você pode acessar esse livro, Business Model Generation, na nossa plataforma de curso, acelerexport.com, vai lá na guia Biblioteca e você vai poder também acessar, adquirir esse livro que vai contribuir com esse trabalho que você precisa desenvolver, que é o modelo de negócio. E para terminar esse vídeo, vou explicar as últimas partes, tá? Você precisa também, no seu modelo de negócio, verificar a lógica econômica, levantar os custos, levantar as receitas para calcular a margem. E nos custos, no caso da exportação, a tributação é totalmente diferente, porque não incidem impostos diretos. É totalmente diferente no caso da importação, ou mesmo quando você produz mercadorias aqui dentro do Brasil, que você tem hoje o PIS, COFINS, o ICMS, no caso da exportação, não existe tributação, não existe PIS, não existe COFINS, não existe PI, não existe ICMS, não é tributado. Inclusive, existe a possibilidade de você acessar uma outra forma de economia, que é o drawback. Através do drawback, quando você vai reexportar a mercadoria, você pode importar uma matéria-prima, não paga impostos de importação, e depois você faz o processamento, reexporta, e não incidem impostos nesse custo, que é altíssimo no caso do mercado de importação. Então, quando você calcula os custos relativos à exportação, a carga tributária é muito menor. Então, você tem que realmente ter essa atenção. Já a importação é totalmente diferente, em outro vídeo nós falamos, então, do canvas, para o mercado de importação. Hoje, basicamente, a gente está querendo levar essa informação para o mercado de exportação. Muito bem, calculado a rentabilidade, você agora vai se preocupar das últimas três partes do seu modelo de negócio, que é o quê? As parcerias. Sim, porque você vai precisar de um representante comercial, muitas vezes de distribuidores, ou então você vai fazer uma parceria direto com o seu consumidor final. As parcerias são acordos que você faz para que tanto haja negócios, mas que a sua marca seja propagada no mercado alvo, no mercado internacional, da melhor forma possível. Porque o que tem mais valor para a sua empresa, sem dúvida nenhuma, é a sua marca. Ela tem um valor muito maior do que a parte material, do que o seu prédio, do que as suas máquinas. A marca tem um valor inestimável e você deve investir na sua marca. Por último, tem duas coisas que você precisa fazer que estão ligadas ao marketing, que é a geração de conteúdo, que são informações relevantes para que o seu consumidor entenda que a sua empresa, além de um produto competitivo e de alta qualidade, dá assistência técnica, colabora, está presente do começo ao fim. O que nós chamamos de operações door to door. E por último, a solução. E o que é a solução? É um produto, é um serviço que tem um diferencial, que vai realmente fazer a diferença no mercado, trazendo benefícios, muitas vezes, que ainda não existem no mercado. Muitos dos produtos que nós vemos hoje são produtos inovadores, disruptivos. E nunca houve um momento tão oportuno para que você inove em produto, mas você deve começar com o modelo de negócio, o melhor produto do mundo, que não tem um modelo de negócio adequado para levar até o seu cliente final e dar todo esse suporte para que ele realmente tenha toda a confiança na sua empresa, na sua marca, no seu serviço, como agora. Então, mais uma vez, se você quer receber esse book inteiramente grátis, acesse o link que você vai encontrar na descrição desse vídeo ou na descrição do nosso podcast. Espero que você tenha gostado desse conteúdo gratuito. Se gostou, dá o teu like agora, compartilha. Realmente, contamos com você, interaja conosco através das redes sociais e nos encontramos na próxima semana, sempre com conteúdo de alta qualidade para colaborar com você no desenvolvimento da sua carreira no comércio exterior. Um abraço, sucesso a todos!